Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 É isso que é um jogo simples, divertido, e hoje em dia os caras não conseguem mais fazer um jogo de PCI. Quantos anos eu não volto a escolha? Só faltou uma coisa desse jogo que está na tela, os gráficos mais loucos e o som vai melhorar. Qualquer Corrace é o que há, a peregrita. O jogo. Imagina só se existisse esse jogo com a melhor dançada atualmente. Apenas o jogo com a melhor dançada atualmente. Apenas o jogo com a melhor dançada atualmente. Ali, agora sim. Vai porra para você Cara, não precisa não ter isso aí, não precisa não, só isso aí Motorhawk E olha só Os gafos, bacaninha A gente pode usar a zona Gostaria 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 Isso aí que é novo Copo de gol, esse moderno Motorhawk O som, a música, isso aí é isso aí que eu queria, isso aí que eu queria que eles fizessem o 960 do jogo, onde o Ascora é palpeadora como antigamente o Supremo Viejo. Os Sopkers, eles me ajudaram, eu vou te dar umainiade ou uma luz majoria de alcança. Os Sopkers, eles me ajudaram a se�, eu vou te dar atenção. Tudo bem, eu vou te dar atenção, 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 eu vou te dar atenção. Motohok é um jogo de corrida, de batalha, feito por um grupo russo, chamado The Art Team, que é nada mais do que uma cópia descalada do Rock'n'Roll Racing original. Porém o jogo ficou muito bom, ficou sensacional. Os gráficos com tecnologia avançada de 3D atual, claro, deixa um pouquinho a desejar se fosse comparado com uma empresa grande que tivesse feito o jogo. Mas excelente, o jogo traz a diversão toda de volta. É uma pena que os caras não ganharam muita coisa com esse jogo, ou praticamente nada, só dor de cabeça. Porque eles começaram a vender esse jogo na Steam, e a Steam bloqueou o pagamento deles por causa de direitos autorais lá com a Blizzard, a empresa original, que ele tem todos os direitos do Rock'n'Roll Racing. Bom, se o pessoal da Blizzard fosse esperto, eles tinham chamado o pessoal da Yachtin para desenvolver um Rock'n'Roll Racing novo com eles, mas não foi o caso que aconteceu. O pessoal, às vezes, dá um mole, podia ter lançado esse jogo para os consoles aí, feito um enorme sucesso. Com a tecnologia atual, esse jogo ficaria excelente, ainda mais com um gameplay online decente, feito que tem aí as redes hoje dos consoles de última geração, ficaria um game excelente. Perderam a oportunidade, e os programadores lá da Yachtin, que são fãs de Rock'n'Roll Racing também, deixaram esse presente aí para nós fãs, um game excelente e de graça. Let their bodies begin! Em vez de chamar os caras para fazer, para melhorar e fazer um jogo mais bacana, não, bloquearam os caras, pediam os caras de receber e tudo mais. Pô, se eu cobrasse uma parte de direitos autorais, pelo menos, é deixar que o jogo seja lançado como monitor de empresa, ou que tu queriam chamar seus caras para ver que vai lançar o jogo pela brisa ele mesmo. Bom, te lança sacanagem, o jogo ficou excelente. Hoje você consegue faixar ele de graça, aí na internet, e para jogar. Só tem um pouco de trabalho porque eu não consegui rodar ele no Windows 7 e tal, tive que montar um computadorzinho velho ali para colocar o Windows XP e conseguir rodar ele. Mas tirando isso, tranquilão e show de bola, recomendo para todo mundo aí, o MotorHawk. Então, com o Windows 3D, um Windows 3D renovado, que dá para divertir muito. Um ponto negativo que eu vi, é que não dá para jogar dois players no mesmo PC, tela de pedida. Então, isso, eu não darei muitos recursos, dentro da plataforma gráfica, alguma coisa, e o pessoal não, não se põe no visor. Mas tirando isso, enfim, para jogar o Multiplay, eu não testei o Multiplay ainda, porque eu não cheguei para jogar o Multiplay, mas ele tem a opção ali, e a iluminação dos C1 é essa aí. E é isso aí, galera. Essa semana eu demorei um pouquinho para lançar o vídeo, foram duas semanas, dois finais de semana aí, sem postar nada de vídeo aí, mas eu estive realmente meio ocupado aqui, não deu para fazer o vídeo, dá muito trabalho editar, aqui o mar, fazer tudo certinho. Esse vídeo do Lockheed Roo, esse eu já estava esperando lançar ele há muito tempo, queria fazer ele há muito tempo, na verdade, não consegui fazer ele antes, mas é isso aí, hoje está aí o vídeo para vocês. E lembrando que tem lá minha loja virtual, para quem quiser comprar o sistema de multijogos, o controle arcade, camisetas, como essa aqui que eu estou usando, que é de lá de dinossauros, tem tudo lá na minha loja virtual, dá uma visitada lá, www.giganteguerreiro.com.br, tudo escrito certo, como você está vendo aí, escrito errado, é só aqui no canal que está escrito assim, como brincadeira de GIGANTE GUERREIRO, então você vai só, www.giganteguerreiro.com.br, tudo escrito certinho, para ter a vizinha na loja virtual. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa dica aí de game, e se você é jovem, tem menos de 20 anos aí, não conhece o Rock'n Roll Racing original, faça download de emulador, jogue no seu computador mesmo, vale a pena conhecer, que é um jogo muito interessante, e para você que, como eu, viveu a época onde o Rock'n Roll Racing fazia sucesso no Super Nintendo, compensa muito jogar esse novo, porque dá para relembrar muito, é uma sensação muito boa, nostálgica que a gente tem jogando esse jogo, e que, sem dúvida, para mim, ficou excelente o jogo. Está certo que os mais cristo podem falar que o gráfico podia ser melhor, que podia um monte de coisa, mas, para mim, por ser um trabalho feito por uma empresa independente, por uma galera pequena, que resolveu pegar para fazer, fãs mesmo, tomo de parabéns, está aqui o meu elogio, e o meu agradecimento, por ter feito esse jogo, e me permitido relembrar muito o Rock'n Roll Racing. Com certeza, esse foi um dos melhores lançamentos, assim, que eu vi, de remake de games, aí nos últimos anos. E é isso aí, se inscreva aí no canal, dê seu like aí no vídeo, deixe um comentário se quiser, e qualquer coisa, até o próximo vídeo aí, espero que tenha gostado.